E aí galera, mais uma vez aí ó, Reinaldo King 4x4, vamos realizar mais um teste aqui de um, de um brinquedinho novo, uma cinta de reboque agora dessa vez, tá aqui ó, décimo segundo GAC de novo, tá aqui ó, só que dessa vez vai ser uma cinta de 30 toneladas, da King 4x4, ok ó, então vai tá assim ó, dessa vez ó, um obuseiro junto, aqui nós temos 20 toneladas aqui atrás, ali tem 15 tons na frente aí ó, ok? Então nós vamos puxar esse aqui de trás com uma cinta de 20 tons, ok, que a gente já tem aqui, que eu trouxe apenas uma 30 agora pra teste, nós vamos colocar uma de 20 tons aqui atrás pra puxar o obuseiro, certo? E vamos colocar 3 viaturas agora, fazer um trenzinho, então a da frente nós vamos puxar com uma cinta de 30 toneladas. Aí galera ó, olha a diferença da 20 pra 30 ó, olha lá, a 20 tons, é duas fitas aí ó, certo? Larga, e a 30 nós temos mais uma fita no meio ó, ok? Aí galera ó, então esse teste agora vai ser feito da seguinte forma, essa cinta aqui, que está aqui nesse, no último caminhão, ela é uma de 20 toneladas, correto? É uma cinta que ela tem, ela é larga, tá? E tem 20 toneladas ó, 6 metros, 20 toneladas, só que ela só tem duas fitas, correto? Então nós vamos puxar aqui 20 toneladas nesse último aqui, correto? Então nós vamos arrastar com 20 tons aqui, essa cinta, e depois na frente nós vamos colocar aqui uma cinta de 6 metros, só que 30 tons, é um lançamento, correto? Deixa eu passar por baixo aqui pra vocês verem, essa tem uma fita no meio ó, foi feita exclusivamente pra eles, olha lá ó, tá de ponta cabeça, mas tá aí ó, King 4x4, e aqui ó, décimo segundo de AC. Então a capacidade desse caminhão aqui é incrível pra puxar aí 30 toneladas, tranquilo, então é esse aqui o trenzinho que nós vamos fazer ó, correto? Aí galera ó, então tá na sequência certinha aqui ó, o primeiro caminhão aqui vai puxar um de 15 tons com a cinta amarela, que a cinta é pra 30, mais outro de 15 tons e o obozeiro com 5 tons, correto? Então temos aqui total 35 toneladas nessa cinta amarela. A última cinta ela é de 20 tons e vai puxar 20 tons, ok? Vamos lá, 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 vamos lá E aí galera, aqui nós entramos numa subida agora, ó, correto? Olha lá, ó, ele tá dando uma maneladinha, tá dando uns tranquinhos suave, olha lá, aí ó, tá dando tranco, pra testar a cinta, aí ó, só pra ver se estoura, olha isso. Aqui é o teste na subida agora, né? Aí, aí, tui. Olha aí, isso, ó. Olha aí, tui? Olha aí, tui, já. Olha aí, isso aí, ó. Será que a cinta passando o teste, não? Olha aí, tá? Olha aí, tá? branco, olha lá agora testa mesmo pra ver se aguenta mesmo de verdade olha isso, olha de 20 tons aí, inteirinho tá vendo? ó você vê as porrada, velho você vê as porrada, eu não sei o bicho é chambô, cara ela ganhou sofrer o puxador aí ela deu uma... eu vi, eu vi, se ela for jogar a segunda, ela deu uma... estava reduzido? estava reduzido estava, né? aí galera, olha pra vocês verem assim depois dos trancos que deu essa puxou 35 toneladas com o tranco na subida olha isso, ó olha aí vai vendo ó olha a marca, opa, opa olha aí correto? essa vamos ver aqui olha isso ó inteirassa, ó essa puxou 20 toneladas e meia e é uma cinta de 20 tons correto? inteirassa, ó certo? não, não saiba